E aí, pessoas! Pra quem não conhece, eu sou o Sig e está começando mais um vídeo aqui no canal. E, galera, no vídeo de hoje eu estou ensinando vocês a como vocês estarem aumentando o seu nível aqui de desbravamento, tá bom? Esse nível aqui que é um nível essencial pra gente fazer praticamente tudo no jogo de cheque de missão, né? O pau aos personagens, liberar os recursos, a gente precisa de nível de desbravamento, tá? Galera, a experiência que a gente ganha nesse nível de desbravamento é essa experiência aqui, ó. Fica essa espécie de trenhozinho aqui, tá? Essa espécie de trilho aqui, que é a experiência de desbravamento. E aonde que a gente consegue essa experiência, tá? A gente consegue essa experiência aqui fazendo missões, né? Fazendo as missões aqui a gente ganha uma quantidade. Não são todas as missões, por exemplo, essa missão aqui diária não dá, né? Então, a melhor maneira de você pegar experiência de desbravamento é a missão principal, essa missãozinha que fica aqui em amarelo, tá? E em segundo lugar é as secundárias, tá? Que dão aí bastante experiência de desbravamento. Depois disso aí são as missões diárias aqui do livro, tá? Que é o livro aqui do treinamento diário. Treinamento diário você consegue pegar experiência também. Outra maneira, galera, é aqui, ó, nos... Nos cálices, tá? Através aqui do poder do desbravamento. Desbravamento, toda vez que você completa, como você pode ver aqui, você ganha 50, tá? Então, provavelmente, se você vê um cara com um level de desbravamento muito alto, provavelmente era porque ele pegou aqui com os cristais. Se você é fit to play, não recomendo de maneira alguma você gastar nenhum desses dois recursos aqui, tá? Isso aqui você só gasta lá pra frente, lá pro level 45, que é quando vai começar as minhas relíquias. Isso aqui você não gasta, tá? Então, tem também como pegar experiência de desbravamento aqui, só que não compensa você resetar isso aqui, né? Ou colocar mais pontos disso aqui pra pegar mais experiência, tá? Principalmente se você for fit to play. Agora, caso você coloque cash no jogo, pode colocar, porque aí você coloca cash e ganha cristal. Outro local é aqui, ó, no resumo de operação. Você vai fazendo aqui as missões também, você vai ganhando. Ganhando aqui as missões. E o último lugar, galera, que você ganha também é aqui, ó, no... Na simulação. Neste local aqui, ó. Quando você completa a primeira vez, você ganha aqui, tá? Esse lugar aqui é muito bom pra você pegar material também, né? Aqui as recompensas você ganha na primeira tentativa. Mas você fazendo novamente, você consegue pegar essas premiações aqui, ó. Então, galera, esse é o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Essas são todas as maneiras aí, atualmente, que a gente tem no Honkai. De pegar experiência pra aumentar o nível do desbravamento, tá? Caso você já tenha feito todas essas coisas, né? Aí só no outro dia, que aí vai resetar as diárias, vai resetar tudo. Aí você consegue pegar mais experiência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtir o conteúdo. Não deixe de deixar aquele like pra você ajudar o canal. Caso queira receber mais conteúdo do começo, basta se inscrever, hein? Pra ser notificado, eu sou de volta logo ao lado. Então, isso aí. Até a próxima aí. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho